Bem-vindos, meu nome é Ricardo Ventim e com a ajuda de Deus vamos trabalhar mais um pouco das identidades trigonométricas, mais um pouco de trigonometria. Então a gente se embora, se embora, vamos ver o que nós temos para hoje, né? Aham, vou lembrar um pouquinho, né? Com o cosseno ou o seno e a identidade trigonométrica pitagórica, isto é importante. Quer dizer, em essência, se eu conheço uma, um só valor, né? Uma função trigonométrica, digamos o cosseno ou o seno ou qualquer que for, né? E a identidade trigonométrica pitagórica eu posso desenvolver tudo o que vem. Mas como assim? Bom, com o cosseno, né? E a identidade trigonométrica pitagórica eu calculo o seno. E com o cosseno e o seno a gente define a tangente, né? Seno sobre cosseno é tangente, secante é um sobre cosseno, né? E também a cotangente, que será cosseno sobre seno e a cosecante é um sobre seno. Observe que nessas que a gente definiu, né? Só precisamos conhecer o seno e cosseno. Mas, se eu conheço o seno, usando a identidade trigonométrica pitagórica, eu conheço também o cosseno e posso fazer toda essa dedução, são aqui, né? E calcular alegremente. Bom, bom, né? Então, agora vamos ver. Existe uma identidade trigonométrica pitagórica para a tangente e a secante. Gente, esta proposição fala que 1 mais tangente quadrado é igual a secante ao quadrado. Então, como toda proposição, temos que provar ela. Então, gente, simbora. Vamos ver aqui. Eu acho que vou deixar, assim, um tempo, uma pausa para vocês tentarem fazer. Tentei fazer aí vocês mesmos. Agora, já. Ok. Bom, eu não dei o chute, devia ter falado, talvez, né? Mas, que coisa, a partir da identidade trigonométrica pitagórica que a gente provou, quer dizer, cosseno quadrado mais seno quadrado é igual a 1, né? Então, temos essa identidade trigonométrica pitagórica aí. E, agora, o que vamos fazer? Bom, aqui é relativamente simples. Aqui tem o 1 e aqui tem o cosseno quadrado. Para que aparezca 1, eu vou dividir tudo isto por cosseno quadrado. Só que, se eu divido aqui por cosseno quadrado, neste lado também tem que dividir por cosseno quadrado, né? Então, é isso que vocês vão fazer. Rapidão, já. Já. Ok? Isso, né? Agora, como uma fração, divide aqui, divide aqui, né? Aqui vai dar esse 1 que tanto queríamos. Aqui dá seno quadrado dividido por cosseno quadrado, que vai dar tangente quadrado. Ah! E 1 sobre coseno ao quadrado vai ser a secante ao quadrado. Então, finalmente chegamos nisto. Fácil, facíssimo, né? Fácil como a vida é. Ou deveria ser, né? Na verdade, a vida não é nem complicada, mas os homens que gostam de complicar ela. E muito, muito mesmo, né? Com suas péssimas escolhas. Mas tudo bem, vamos lá. Continuemos. Temos mais uma proposição. Agora, a identidade pitagórica para a cotangente e a cosecante. É parecidíssima, né? Cotangente quadrado mais 1 é igual a cosecante ao quadrado. Agora, como vocês já sabem, a outra manipulação, tentem fazer isso daqui, né? Até o final. Até onde puder. Então, uma pausa já. Ok, doki. Então, vejamos. Temos isto. Não sei onde tem a trigonúrita pitagórica. Dividindo. Ah, essa é a diferença, né? Agora, vamos dividir pelo seno quadrado. Tcharam! Novamente, né? Cosseno quadrado sobre seno quadrado dá a cotangente. Seno quadrado sobre seno quadrado vai dar 1. E 1 sobre seno quadrado vai dar a cosecante ao quadrado. Pronto. Temos aqui, né? Isto. Que legal. Ótimo. 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 Bom, feita isso, vamos dar uma introdução, então, ao que a pessoa conhece como funções hiperbólicas. É uma área que, às vezes, a pessoa só vê na faculdade, e, em alguns casos, dependendo das faculdades, nem vê na vida, né? Se forma, eu sei, eu conheço pessoas que se formaram e nunca viram o que é uma função hiperbólica. E o pior é que aparece no dia a dia, né? Vamos ver aqui, né? Vamos definir, então. Às vezes a pessoa chama funções trigonométricas hiperbólicas, mas é mais pelo... Tem umas similaridades, né? Com as funções trigonométricas que a gente conhece, né? Mas nossa definição aqui não vai ter muita similaridade com aquilo que a gente definiu com o seno, né? Que seno, cosseno, viram da geometria. Aqui vamos usar aquela função exponencial que tem como base o número de oia. Então, definimos o cosseno hiperbólico como... Prestem atenção. Isto. E elevado a x mais e elevado a menos x, dividido por 2. Isso. E, similarmente, bem parecido, bem parecido, nós vamos definir o seno hiperbólico. É quase, quase a mesma coisa. Vamos ver. Seno hiperbólico... É... Vai ser quase... Eu falei que é quase isto. A diferença está que se aqui era a soma, aqui vai ser a subtração, certo? Ah, antes que eu ia esquecer, eu falei que estas funções trigonométricas a gente vê quase no dia a dia. Sim, 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 sim. Tem uma correntinha, né? Essas de ouro ou batidão, né? Segura pelas pontas. E vejam como que ela... Fica como se fosse um arquinho para baixo, né? Muitas pessoas acham e falam Ah, é uma parábola. Não, gente. Não é uma parábola, né? O lugar geométrico que é formado pelo batidão, pela correntinha, quando se segura com as duas pontas na mão, se chama catenária. E não é mais do que o gráfico do cosseno hiperbólico. Vocês podem entrar na internet, aprendem aí nesses tantos programas que tem para poder fazer o gráfico de funções e vejam o gráfico do cosseno hiperbólico. Parece, parece uma parábola, mas não é. Grande diferença. Grande diferença mesmo. Bom, se é assim, então, será que existe uma identidade hiperbólica, pitagórica, algo parecido? O que vocês acham, né? O que vocês acham? Dá para brincar muito com essas daqui, né? Por exemplo, digamos, olha aqui. Se eu somo cosseno, cosseno hiperbólico, o que vocês acham que vai dar, né? Se eu somo, como aqui tem mais e aqui tem menos, cancela, cancela, aqui vai dar duas vezes o exponencial, então, quando eu somo cosseno hiperbólico de x mais seno hiperbólico de x vai dar o próprio elevado a x, né? Isso são coisas para brincar, né? Mas agora vamos tentar brincar com essa identidade hiperbólica pitagórica, se é que tiver, né? Vejamos se tem. Ah, tem si. É parecidíssima. Aqui tem cosseno hiperbólico, cosseno hiperbólico, mas a diferença está aqui, né? Que tem um menos. T elevado ao quadrado, T elevado ao quadrado, dá um. 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 Hum, né? Interessante. Interessantíssimo, na verdade. Vou tentar provar ele. Como? Bom, das definições do cosseno e seno hiperbólico, como a gente acabou de falar, né? Se a gente soma, vai dar o exponencial. É, vocês deveriam fazer. Ah, já fiz, né? Já dei spoiler. Ah, eu estragando tudo, né? Spoiling all. Ok, ok. Foi mal, né? E aqui, se eu faço a subtração, vai dar e elevado a menos x. Mas por que que a gente fez isso? Ah, agora vem a questão. Eu vou pedir pra vocês multiplicar membro a membro isto, quer dizer, esse, com esse, e esses dois de aí. Tente multiplicar membro a membro. Pra já. Agora. Sim, sua pausinha. Já. Fizeram? Deu isto, né? E aqui? O que que estamos vendo aqui? Bases iguais, somam expoentes. Ah, mas aqui tem elevado a x, aqui tem elevado a menos x, se eu somo x menos x, vai dar zero. Elevado a zero. Que dá quanto? Um. Um. Ah, estudou um. E aqui, o que que tenho? Cosseno hiperbólico de x, mais seno hiperbólico de x, que multiplica ao mesmo, só que subtraído. Diferença dos quadrados. Aqui da álgebra, isto vai dar, então, cosseno hiperbólico ao quadrado, menos seno hiperbólico ao quadrado. Pronto. Que é justo. Aquilo que nós queremos isto, provar, né? Facílimo. Facílimo. Vamos com açúcar. Gostoso. Simples. Ah, ótimo. Bom demais. Bom, similarmente, né? Já que temos uma identidade hiperbólica pitagórica, bom, se nós temos o cosseno hiperbólico de x, também pode ser o cosseno hiperbólico de x, porque identidade hiperbólica pitagólica agora nos ajuda a achar um ou o outro. Nós definimos a tangente hiperbólica e a secante hiperbólica. Está aí. Mesma coisa. É. Parecidíssimo. Não é a mesma coisa. Desculpa. É bem parecido. E aqui? É, também, né? Com a tangente hiperbólica, bem parecido. E aí com a secante hiperbólica também. É a mesma nega, só que com diferente peruca, né? Então, né? É. Prontinho, prontinho, né? Bom. Ah, só aqui, né? Aqui também vai ter, antes de entrar no próximo tópico, aqui também podemos ter que coisa? A identidade hiperbólica pitagórica para tangente hiperbólica e secante hiperbólica. E aqui também, a identidade hiperbólica pitagórica para cotangente hiperbólica e secante hiperbólica. Também. Não tem truque. Bom, agora vamos para uma coisa interessante que a pessoa chama a fórmula de Mubry. que fala isto. Cosseno de x mais i seno de x elevado a n igual a cosseno n de x mais i n de x para todo n. Interessante. Essa demonstração a gente poderia fazer por indução matemática. Só que nós não trabalhamos o que é indução matemática. Mas sempre que aparece um número natural ou inteiro às vezes inteiro também a gente pode trabalhar as demonstrações por indução matemática. Só que neste caso vamos partir de outra forma. Tá bom? Vamos avançar. Observem o seguinte. Se n vale 1 aqui vai dar cosseno de x mais i seno de x cosseno de x mais i seno de x é a mesma coisa, né? Não mudou muito. Então tá certo, né? E se vale 2? Ah, aí vamos ver. Mas primeiro vamos ter que provar, né? Como a gente prova isto? Bom, elevando a identidade de Euler à potência n. Não é? Como? Bom, temos aqui a identidade de Euler. E vamos o quê? Elevar a potência n. Então, tcharam! Tá aí. Observem que eu estou usando os símbolos de agrupação. Tanto aqui quanto aqui. Os símbolos de agrupação são meus amiguinhos, são meus colegas, né? Não, 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 não. Não, não, não. São para nos fazer mal. São para nos fazer bem. Então, usem e abusem os símbolos de agrupação. São para os símbolos. Bom, aqui já ficou essa partinha que queremos. Pronto, né? E aqui, bom, aqui vamos ter que trabalhar. Esse n que está elevando tudo, como são expoentes, vai ficar multiplicando aqui o expoente. Então, vai ficar inx. Uma coisa assim, né? Isto. Então, nessa inx, que é isto em essência, o que vamos aplicar? Já está aqui, né? A identidade de Euler. Aí alguém vai falar, mas como, Ricardo? A identidade de Euler é I elevado a x? Claro que sim. E elevado a ix? Claro que sim. Só que aqui, no lugar de x, vou colocar nx aqui e do outro lado também nx. Ah! Façam. Tentem, pelo menos. Na sua folha de rascunho. É importante a sua folha de rascunho, né? Tem valor ouro no preço do mercado, sobretudo se pode fazer na prova final, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vejamos, então. Isto. Essa seria a identidade de Euler para e elevado a inx. No lugar de x, colocamos nx aqui e nx aqui. Só que, observem. Isto é igual a isto. E isto é igual a isto. Então, é igual a isto. Então, esses dois da ponta têm que ser iguais. Hum! É a própria transitiva dos números reais, né? A própria transitiva dos números reais fala que se esse é igual a esse e esse é igual a esse, então esses dois têm que ser iguais. Pronto. E aqui são funções reais de variável de raios que não deixam no fundo ser números reais. Hum! Hum! Bom! Então, se assim, já provamos o que queríamos. Voilá! Excelente! Muito, muito, muito bom! Muito, muito bom, né? Hum! mas que coisa fácil no edifício e outra quando a gente faz as demonstrações fica tudo bem mais claro, fica tudo bem mais bonitinho, né? continuemos. O que nós temos aqui? Que a nossa secretária cunhada, né? É, futura cunhada nos preparou, né? Vejamos. Ah! Um exemplo! Um exemplo para o caso n igual a 2. Aham! Bom, claro, se eu coloco n igual a 2, aqui vai ficar 2, 2x, 2x. Aham! Só que, ainda aqui, pelo binômio de Newton podemos expandir isto. Então, tentem fazer uma pausinha já! Agora, expandam isso usando o binômio de Newton. Já! Ah! Bom, bom, bom! vejamos, trabalhando, né? Trabalhando com isto, quem já fez, é só para conferir, né? Isto, quadrado do primeiro menos duas, desculpem, aqui mais duas vezes, duas vezes o primeiro cosseno e aqui, está aqui, está aqui, sim, está aqui, mais quadrado do segundo. Só que, aqui tem menos, ah! aqui tem um menos, por quê? Porque i ao quadrado vale quanto? Menos um, então, está aqui, né? E o seno ao quadrado está aqui. Então, essa partinha de aqui, essa partinha de aqui, é a expansão, que é essa daqui, que é essa daqui. mas, mas aqui, observemos o seguinte, isto aqui também tem uma peculiaridade. Essas duas aqui, não é à toa que eu coloquei primeiro aqui, são que coisa? São a parte real. E como que eu sei que é a parte real? Ah, porque na parte real não tem número imaginário multiplicando. Se tiver um número imaginário multiplicando, então é a parte imaginária. isso quer dizer que isto daqui é a parte imaginária. Justamente, justamente, né? Então, o que nós podemos ver, se isto é igual a isto, e este é igual a isto, e este é igual a isto, então, esses dois camaradazinhos aqui, esses dois camaradas têm que ser iguais. Mais ainda, a parte real tem que ser igual à parte real, e aqui a parte imaginária tem que ser a parte imaginária. hum, então, igualar, igualando, na parte real, obtemos isso. Cosseno de 2x, cosseno de 2x daqui, igual a cosseno quadrado de x, menos seno quadrado de x. Isto daqui. Que é aquelas expressões que lamentavelmente, no segundo grau, o pouco pessoal, que já vê trigonometria, o pessoal manda decorar as fórmulas. E aí, hum, dureza, né? Dureza. Matemática não é para decorar, matemática é para fazer um pensamento raciocínio, né? Lógico, construtivo, mas tudo bem, né? Tudo bem. E o que acontece se eu, eu, vou pegar a parte imaginária, sim, o i, e com a parte imaginária aqui, sim, o i, né? Só a parte imaginária. Hum, quem não é mais do que quem, é aquela fórmula, aquela expressão que a pessoa também manda, né? Manda, vai, decora aí. E aí a gente fica trabalhando, né? Serão, às vezes sofrendo, né? Quando pode ter isso tudo aqui deduzido, né? A expressão de olha, a fórmula de ouvir, e aí vai indo, né? Mas, bom. Temos mais exemplos, secretária? Temos, sim. Ok. Mais um exemplo. Vamos ver o que nos deparou a nossa secretária. Olha, agora o... Ah, mas vocês sabem como vai fazer, né? Já, já estamos vendo. Vai expandir esse binômio ao cubo, né? Com muito cuidado, né? Vendo sinais, vendo isso, e depois vai, que é parte real, parte imaginária, vai igualar, e vamos ver o que nos depara o futuro. Mas isto é agora com vocês. Peguem suas folhas de rascunho e a trabalhar. Já. Um, dois, três, 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 Vejamos como ficou, né? A ideia é a mesma. Trabalhamos esse binômio, então imagino que vocês trabalharam, ou sempre cuidado com os sinais, né? Do i, i ao quadrado, i ao cubo, né? Neste caso vou ter, e quando a gente trabalha, deu isto. Verifiquem se bate com aquilo que vocês fizeram, né? Se não bate, venham por quê. É bom momento para corrigir nossos erros. Bom, isto é igual a isto, que é igual a isto, que é igual a isto. Então, esses dois senhores aqui têm que ser a mesma coisa. Mas ainda, tenho que pegar parte real, tenho que dar coseno de 3x. Então, parte real. Essa é real, essa não é não, tem o i, né? Essa é real, e essa não é real, tem o i. Então, coseno ao cubo de x mais 3c no quadrado de x igual a coseno de 3x. A parte real, isso nos deu. Isto, não sei se a pessoa consegue ver no segundo grau, né? mas está aí. Não é difícil deduzir, né? Da fórmula de movil, happy dog, happy dog, né? E a parte imaginária? Aí. Aí. Muito, muito bom. Muito gostoso, né? Que legal. Continuemos, então. Continuemos, continuemos. agora da soma dos ângulos. Coseno de A mais B, coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B, coseno de A mais B, seno de A, coseno de B mais, coseno de A mais B. Essa também é uma expressão que o pessoal manda decorar ou quando eu estava na escola o professor Gonçalito, meu professor de matemática, uma pequena, grande figura. É pequeno porque era baixotinho, né? É muito legal ele. Só que um grande, grande mesmo, grande mesmo, né? Mas tudo bem, ele é deducido a forma geométrica, né? E é bastante pesado. Já usando aqui a identidade de olho, fica fácil facílimo, facílimo mesmo. Vejamos. A fórmula de OIL, é o que a gente está falando, né? Vou pegar aqui. Isso é verdade ou não é verdade? Uhum. É. Na fórmula de OIL, no colar, aqui coloquei A, tá certo, aqui B, tá certo. O que vamos fazer agora? Então, vamos multiplicar membro a membro. Isso que vocês vão fazer já, minha gente. Façam isso agora. Uma pausinha. Uhum. Já. adindo A, T, 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 L, T, T. Ok. Vamos multiplicar nos membros, o que que nos dá? Isso mesmo, né? Aqui, aqui então, eu posso, mesma base, vai somar, então posso colocar a i em evidência, então fica e elevado a i, abre parênteses a mais b, tudo isso daqui e aqui vem a operação esse ataca com esse, esse ataca para esse, esse ataca para esse esse ataca para esse, fazendo o trabalhinho, trabalhinho bonitinho, né operando em cada membro o que obtemos? Vejamos isso mesmo, né, aqui deu e elevado a i a mais b, aquilo que a gente já sabíamos, e aqui cosseno de a, cosseno de b esse é real, esse imaginário esse é imaginário e esse é real por que que eu já estou falando parte real e parte imaginária? Porque aqui, neste de aqui, posso aplicar a fórmula de Euler, que vai me separar em que? A fórmula de, ah, desculpe, antes, né arrumando bonitinho, deixando tudo parte real e parte imaginária e aplicando a fórmula de Euler, né ah, aqui foi aplicada a fórmula de Euler, sim é, temos cosseno de a mais b mais i seno de a mais b, né pra esse exponencial que estava aí deixa eu voltar um pouquinho né, aqui eu posso aplicar a fórmula de Euler, aqui posso arrumar em parte real e parte imaginária e é isso que temos aqui sendo assim, agora é só identificar parte real esse daqui, tem que ser cosseno de a mais b e parte imaginária tem que ser seno de a mais b essa parte que está entre parênteses então, a parte real nos deu isso a parte imaginária nos deu isso e era o que a gente queria provar que ótimo, que ótimo, uau proposição ah, mais uma expressão tangente, né a tangente de a mais b é isso daí como eu vou provar? bom a ideia é acabamos de encontrar quem que seria cosseno de a mais b e também quem que seria o seno de a mais b pegando parte real parte imaginária igualando, né parte real com parte real parte imaginária com parte imaginária nós chegamos nisso um então já temos o cosseno o seno já temos o seno é só dividir, né e vai dar a tangente então tentem fazer e vejam até onde você chega ah, agora já ok dividindo aham é isso colocando o seu valor isso mesmo, né mas ainda não está como eu queria não está como eu queria mas está parecido ah, olha aqui como eu quero que fique um eu vou dividir tudo por cosseno de a cosseno de b aqui em cima e aqui embaixo então fazendo isso isso mesmo, né dividindo o cosseno de a cosseno de b tanto numerado por denominador é ah, era para vocês terem feito mas tudo bem eu me emocionei né mas não é difícil não aqui coloca aqui vai cancelar aqui vai cancelar e aqui vai ficar um e aqui vai ficar também aqui não cancela vai ficar tangente de a tangente de b pronto segundo a definição né legal uma observação na expressão da tangente de a mais b ao fazer a igual a x igual a b quer dizer a e b valem x então observem como fica a nossa expressão temos aí tangente que se aqui é x e aqui é x aqui vai dar 2x então seria tangente de 2x vai ser igual a 2 sobre tangente é x 1 mais tangente quadrado de x pronto muito 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 interessante né muito interessante mesmo bom o tempo está passando né não podemos estar colar o tempo combinado porque vocês tem um tempo também maior para trabalhar né vejamos a trigonometria não é esse bicho papal na verdade é uma área bem bem interessante até porque mistura com a parte dos números complexos e bom a gente fica fascinado né mas também a gente sobe um pouquinho das identidades trigonométricas podemos fazer muitas coisas a mais mas neste caso vamos deixar por aí porque já temos justo a base que nós precisamos é o que a gente está tentando construir né essa base para que fique bem legal o desenvolvimento da matéria então gente xalão se for vontade de Deus a gente se vê na próxima aula litra áud leculão litra áud o que que a gente a gente a gente a gente